Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados, é o seguinte rapaziada, antes de vocês estarem colocando né, os mods e os que estavam colocando o save aí pra jogar, eu fiz um vídeo explicando né, como é que você vai utilizar cada mod que eu tenho, porque não adianta você colocar todos os mods, sendo que você não vai nem saber o que você tá fazendo né, então, é, eu tô explicando no vídeo, assiste o vídeo até o final, porque é bem interessante, até mesmo depois do salve, se eu não me engano, eu coloquei o Falei alguma coisa que eu tinha esquecido, se eu não me engano, porém, tá tudo aí como prometido, e eu fui Bom rapaziada, o negócio é o seguinte, então, esse é o save, tá, vai ser, vai estar, vou estar disponibilizando ele com os mods, né, então ele vai estar exatamente como tá aqui, beleza O despertador, né, ele vai estar aqui ó, por exemplo, no caso tá, então você vai estar no quarto, já vou mostrar o save inteiro, já vou mostrar como é que se utiliza todos os mods, beleza Você vem aqui ó, tá vendo, meia noite e treze, meia noite e treze, beleza Aperta ctrl c, então você aqui tem o cheat box, tá, no cheat box você consegue né, desativar aqui os, a, as barrinhas né, de, de, as barrinhas de urina, fome, sede, fadiga, estresse, sujeira, beleza E aqui você consegue colocar fadiga, pra quê? Pra você tá dormindo O despertador aqui, você já tá, já tá programado, no caso, pras oito, pras oito horas ó, oito horas, a coisa, a gente vem aqui e dá um F, beleza Aperta o F em cima dele, aperta o F1, vem aqui, vamos programar ele pras, vai, dez horas, vamos colocar aqui Dez horas, arma Então aqui ó, dez horas da manhã, beleza, a gente vem pra cama né, no caso a gente tá aqui no segundo andar da casa, tá ligado, então ó Aqui é o segundo andar né velhos, então aqui você vem pra cama e dá aquela capotada Não sei se vai chegar às dez horas né, mas Beleza O despertador tocou, dez horas ó, dez e um agora já Beleza, beleza, tá lá Né, você não perde mais a hora, você então vai tá junto com os mods, beleza, vamos lá pra segunda parte Tá A casa, ela tá praticamente toda mobiliada, porém, você pode colocar mais móveis a hora que você quiser Então tá aí ó, sofá, TV né, a TV é funcional né, como eu já mostrei aí pra galera Aqui foi só uma brincadeirinha que eu fiz né, que também dá pra gente, né, dá pra gente tá colocando computadores e tal Porém os móveis, do jeito que tá aqui, eles já não são mais removíveis, tá vendo ó Você já colocou uma vez, já era, ele fixa, ele fica, entendeu Pode ver que eu dupliquei essa mesa aqui ó, né E beleza, é isso, vamos que vamos pra outra parte né, aqui a parte da garagem Que é simples, galera ó, pra cima ele sobe, pra baixo ele desce, lógico Só que se você apertar uma vez só, ela vai ficar descendo Então você vem e aperta de novo, tá O Satsuma vai tá aqui, como eu prometi né, ele vai tá sem nenhum amassado, vai tá beleza né Só tá com essa antena aqui ó, pra pegar, captar sinal de rádio Brincadeira, é um macaco né, mas vamos que vamos aqui ó O celular vai tá dentro do porta-luvas, beleza rapaziada Então, precisando deles, você vai pegar o save exatamente como eu tô mostrando agora Então, precisando deles, vamos lá que eu vou mostrar o resto O tempo tá feio, tá ficando daquele jeito né, mas mano Bom, o Mediafire aí não tem segredo né, pra você, é só baixar Baixou, colocou o save game, já vai lá, já coloca, o que é isso aqui, não é nada Já coloca o save game, já, já, já põe os mods também Porque senão suas coisas vão esparrar aqui no meio do nada né, porque essa casa é um mod E é isso aí, aqui você deu F1, vem no Maximize Eu não sei se pra vocês, vai, já vai tá assim Mas por exemplo, você vem no Raikosito aqui ó Download, beleza As texturas não vão, porque né, mesmo porque eu tô mandando Eu mesmo não importei textura ainda, então, é, eu acabei de fazer instalação de tudo que eu precisava né Aqui do, do computador, então, eu mesmo não tô mandando textura ainda, beleza Mas é isso aí A galera gostou da câmera nessa posição né, manos, então Vamos deixar aí por enquanto, eu faço vídeos de metade em uma posição, metade em outra né, velho Só não dá pra mim, quando eu tá colocando as duas Só não vai dar pra tá plugando as duas de uma vez, tá ligado Bora lá né, então aqui é o seguinte Você chegou aqui meu, é, ah seu jogo tá com muito lag, seu jogo tá com muito bug, tá Então você vai vir aqui ó, Ctrl E, beleza Ele vai abrir o Improve, abre o Improve e você vem e desativa aqui ó Vai desativando tudo que você quiser, que você quiser desativar Ah, expressão, tráfico, pela jarve e tal, o jogo fica lisinho, não fica perto de todos os lags, tá vendo Fica de boa Roda aqui, roda liso Tá, agora se vocês não quiserem Se você tiver um computador melhorzinho, com uma placa de vídeo melhorzinha Você vem, né, e deixa tudo ativado no caso Aqui a gente vem, deixa tudo ativado Porque a gente não tá tendo esse problema, então já era, né, velho Beleza E rapaziada, é o seguinte Muita gente comentou, muita gente não comentou, né Mas vamos lá levar uma motinha lá pra casa Puta, nem olhei pra entrar, né, mano Vou levar uma motinha lá pra oficina, no caso, né Porque a gente mora aqui, então a casa, ó Você saiu da cidade, eu vou mostrar pra vocês Eu acho que tem um carro nesse celeiro aqui, ó, velho Eu acho, né O Satsuma só disse, ó, nem encostar uma roda, né Na terra já era, nessa hora a gente já tava lá no muro, né, velho O Satsuma não tá com o volante do motor trocado, tá, gente Tá do jeito que tá aí, pra quem tá acompanhando a série Ele tá montadinho, tá regulado no 13 Porém, uma regulagem que não é pra nitro, então Você quer usar nitro, velhão Você regula ele do jeito que você quiser, né Eu regulei ele pra dar a forma que eu utilizo aí Da forma que eu gosto Então, aí, é no caso aí, é com vocês Vocês vão tá utilizando, vocês vão tá regulando Beleza, beleza? Só vou, eu não vou nem desligar a vãzinha Só vou comprar os negócios aqui Porque, como eu tava mexendo no save A grana aqui, ó Vocês tem Menino bonito O save é o seguinte, né, velho É... Levar uns negocinho aqui, básico, né Só pra quebrar um galho Comprar os sucos aqui, que a gente vai precisar fazer o cuju Isso que eu tô fazendo não vai dar pra vocês fazerem, tá Por causa que é o seguinte, velho É... Eu vou mandar o save que já tá Então, eu não vou... O melhor Não, eu vou... Eu vou tá compactando o save, então Vou tá compactando o save agora Como eu não compactei ele ainda Então, eu vou... Eu vou tá fazendo isso aí agora Então, ele vai do jeito que a gente terminar esse vídeo É do jeito que ele vai aí pra vocês, beleza? E já no carro dos caras aqui, né Vocês estão ligados, os caras é troll, né, velho A gente passa por cima, mano Ó Malabarismo, rapaziada Só vou deixar a motinha em casa, então Porque aí você consegue Ter acesso Aí você consegue ter acesso, né Vou mostrar pra vocês O do porquê Tá deixando a motinha lá na oficina, né Tem que tomar cuidado agora Porque agora tem árvores, né, mano Então A galera foi parcial aí Puta Se bem que teve, né, um comentário A respeito, né Do ter árvore ou não Então A gente acabou Vamos optar aí por deixar o jogo Vou fazer duas séries Uma delas Vai ser a série que Vai ser a continuação da série, né Com Com É Com o desmatamento E vou fazer uma série nova, né Com tudo acionado Do jeito que tá aí Não sei Se vocês quiserem, mano Aí vocês vão me falar Aí vocês não Aí vocês me falam aí nesse vídeo A gente A gente mostra aí Essa parte Vamos Vamos fazer da melhor forma possível Aí vamos tentar agradar todos, né Porque a galera ficou imparcial, velho Mas é isso Por enquanto Eu vou deixar a motinha lá E vou mostrar o porquê Eu tô deixando a motinha lá na Na casa, no caso Eu tô deixando a motinha lá na Aqui é o seguinte A motinha vai tá aqui, ó Onde eu vou tá deixando agora Evita deixar ela dentro da garagem, velho Porque é o seguinte Vocês tão precisando do teletransporte, por exemplo É, ficou um lugar legal, tá vendo? Sensacional Não atrapalha ninguém Não fica fazendo barulho Evita aqui porque é o seguinte Você tá lá na mansão, por exemplo Você vai dar um ctrl c, tá? E aí você vem aqui, ó Como não tem como esparrar na mansão Você vem aqui, ó Michu Satsuma Vamos achar ele aqui, ó Satsuma, Satsuma Michu Satsuma Então você vem parar na mansão de novo Beleza, ó Aí você tá aqui na mansão Beleza, quer voltar lá pra Pra casa, né? Pra 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 oficina, no caso, né? Aí você vem aqui, ó Emite o Muppet, ó Então você vem parar dentro da casa de novo Tá vendo? E aí você, né? Por acaso, você Você precisando desses mods aí Você tá fazendo, né? Não tá fazendo o jogo correto Eu gosto de fazer corretamente Porém Pra você que não tá fazendo O jogo corretamente Né? É isso É do jeito que a gente consegue fazer É do jeito que a gente consegue Tá deixando, né, mano? É o É o que tem pra agora Aí é o save E os mods, tá? No caso, tem o mod dos mosquitos Que eu não mostrei ainda Porém, né? Não precisa mostrar, né? Porque o mod do mosquito Nada mais é Que tirar o barulho do mosquito Aquele barulho chato, né? O mosquito skill Lembrando que as vespas ainda existem Então você vai mexer no carro Do cara do carro velho Como eu não cheguei lá ainda na série Eu ainda não falei dele Ainda não chegamos nela, né? Porém Se você for no cara do carro velho Lembra que tem vespas Ou na casa assombrada Enfim, né? Lembra que tem vespas, tá ligado? E é daquele jeito, né, mano? A chuva não vai colaborar muito Porém Mas é isso aí, ó Por enquanto Deixa eu ver Se eu acho que tem mais algum mod Que eu queria mostrar Não? Ah, outra coisa Vamos lá Vamos lá pra casa Que eu vou mostrar pra vocês O... Esse pack de mods Também tem um mod pra você... A chuva passar que eu falo, olha Bom, tem esse mod da ponte, né? Que eu tô demonstrando agora Então Você tem esse acesso aí Mais fácil Pra tá chegando em casa Pra tá chegando Da casa pro trabalho Do trabalho pra casa E... Os veículos Estão todos lá no... Não, começa a gravar Dá lag Sem gravar Não dá lag nenhum, velho Mas tá bom Tá valendo, né? É o que eu falei Eu não ligo dos lags Foi pra trazer o conteúdo Eu não ligo dos lags não, velho Como que vamos Ó, o celular tá tocando Lembrando, né? Que você tem que parar Pra atender o celular, então Tem que parar e pôr a cabeça Pra fora do carro, beleza? Um pouco mais de boa, né? Por causa da chuva, né, velho Bem assim, ó Bem de boinha mesmo A chuva tá parando Passou, já era Pode desligar o... Conforme você vai chegando Perto da casa Ele vai dando um lagzinho Porque a casa tem muita coisa Caso vocês não queiram O mod da casa É só vocês tirarem uma... Uma... Cabeçada, velho É só vocês tirarem o mod Que tem escrito New House, tá ligado? Então... Deixamos a TV ligada, né, velho Então... Era isso Outro mod que tem aqui, ó Quando você chegar Deixa eu só desligar a TV Senão, meu irmão, vocês não vão ouvir nada, velho Então, outro mod que tem aqui, ó Você aperta o 2, né Pra acionar as caixinhas de ferramenta Você chega perto de qualquer parafuso, tá? É... Ele vai tá aqui, ó Né? O número que... O número da chave que é Então, aqui a chave 13 Você vai direto na caixinha de ferramenta E a chave 13 Isso facilita bastante Tenta não tirar nenhum mod Porque... Esse mod são dois... São dois mods juntos, tá? É... A maioria deles eu peguei ali no... No blog, né? Do... Do Chrome, né? Do My Summer Car... É... Brasil E... É isso aí, né? Vamos esquecer de tirar isso aqui Senão a gente não consegue mudar E eu acho que é isso aí, rapaziada Então tá aí, ó O save com o pack de mods Como eu havia prometido, tá? O Satsuma tá legalzinho Acabei de colocar o escapamento aqui, ó Porém... É... O que eu indico vocês estarem fazendo, né? É... Aperta o parafuso do escapamento Quando apertei Bom, vou apertar agora rapidão Vai, mano Aperta o parafuso Eu tô muito fanfarrão, né, velho? Acabei de pôr a ponteira do escapamento Como a gente viu aí no último episódio, né? A gente tava sem a ponteira Então aqui foi só... Esse vídeo é só pra demonstração Do packzinho de mod, tá ligado? Então aqui, ó Você vem, chega perto dele Põe a chavinha no parafuso Aperta o 2 Ó, chave 13 Beleza? Vem aqui, ó Chave 13 Desculpa, chave 7, rapaziada É porque ali ele acaba confundindo muita coisa Acaba entrando meio que 2, ó Então chave 7 Chamou aqui pra cima Tá? Aperta o F, né, ó Aperta o F ele vira, né? Todo mundo já sabe Então é isso aí Beleza, beleza? É... No mais é isso Tá aí o pack de mods E... E... O pack de mods, né? E o save game Então aí tá na descrição do vídeo, né? É só baixar E boa diversão Enquanto isso Eu vou mandando aquele salve maroto Pra galera aí que Comentou agora no último vídeo, né? No vídeo que eu postei Na hora que eu cheguei Bom Os salves vão para, né? Bambam, bambam, bambam Porra, velho Mas o canal tá crescendo, velho A cada vídeo que a gente posta O canal cresce, brother Muito legal isso daí, né, velho Muito bacana Eu só tenho a agradecer a vocês aí Então aquele salve maroto Pro Fortex Gamer, né, velho Que tá sempre presente Pro P... O Black e White Pro Emerson, né? Emerson Aquele salve, irmão, pro GQ, né, velho Que comentou aqui que tá top, né, GQ Aquele salve, meu brother Eu sou ligado que você tá enrolado aí, mas, mano, tamo junto É, mano, daqui a pouco a gente faz Uma gameplay aí, quebra tudo, velho Pro Alisson Cavalcante, né Ai, meu irmão, manda salve do Alinho O do Alinho é o GQ, mano Que do Alinho, velho Ai, cara, eu sou o Kidão, mano Salve, Alisson, Marcos Felipe Aquele salve pra você, irmão Pro Kevin Place, falou que a câmera tá boa, né Pro João Otávio Pro Edu Gameplay, João Otávio falou aqui Ficou legal, legal, obrigado, né Obrigado por fortalecer aí no comentário Pro Edu Gameplay também falou Pra colocar a câmera, pra não aparecer A tela, então, Du O tamanho dessa tela, brother É meio difícil, porém, eu fiz o máximo Que eu pôde aí, você tá vendo no vídeo O Fortex, de novo, aqui Que prefere o desmatamento, porém, né, mano A galera acabou optando por não Pro Tardes Amaral, o Knapp Pro Christian Prado, né Pro Franciscão Cortez, que gostou muito do vídeo Pro Evolution Tech Informática Evolution tá sempre presente, né, mano Fortex, né, o Fortex foi o primeirão Pro HG Gamer, né Que acabou de comentar, o cara não tinha visto ainda É... Cadê o download do save? Tô falando dele agora, moleque Aí, tá vendo? Pro Matheus Vinícius Pro Lúcio Brandão Mano, aquele salve E pro LH Tutor Gente, gente, obrigado, obrigado Tomara que vocês gostem do save E eu fui!